O lado de cá, que é o lado que ganhou a eleição, está compondo um rascunho de PEC que introduz o seguinte conceito inicialmente, 175 milhões que seriam para pagar o Bolsa Família e aí seriam em torno de 50, 60, depende do cálculo e também depende da velocidade esperada de implantação do programa no primeiro ano, com mais os 10 bi do piso de enfermagem, mais a farmácia popular.